Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da data da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 73ª sessão ordinária, que iniciado às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 10 minutos. Lida aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, deputado Luiz Paulo, de quem eu sou fã. Boa tarde, senhor presidente. Presidente, deputado, subtenente Bernardo, mas para mim, coronel Bernardo. Senhoras e senhores deputados, queria fazer, no início da tarde de hoje, duas reflexões. Uma, sobre a postagem do vereador Carlos Bolsonaro, o filho mais jovem do atual presidente da República, que afirmou que as transformações que o governo do pai do mesmo, o senhor Jair Bolsonaro, deseja fazer, se dão de forma muito lenta num regime democrático. Essa afirmação desse intrépito jovem é uma informação profundamente inconsequente. Uma afirmação que eu diria até com viés de crime porque ele está querendo que tenhamos um regime de exceção. Porque fora do regime democrático, qualquer outro regime é de exceção. Esquece ele que nós tivemos eleições em dois turnos em outubro, novembro do ano passado. E o senhor Jair Messias Bolsonaro, Messias é um nome próprio, não tem nada a ver com o nome do Salvador, o senhor Jair Messias Bolsonaro foi eleito foi eleito democraticamente pelo voto popular. Então, quero dizer que ele ascendeu ao poder máximo desse país através do voto popular. E esse mesmo voto popular deu o mandato de senador ao seu filho primogênito, Flávio Bolsonaro. Deu ao seu segundo filho, senhor Eduardo Bolsonaro, o mandato de deputado federal. E também o senhor Jair Bolsonaro deu a Carlos Bolsonaro o mandato de vereador, porque ele pelas pernas próprias não teria conseguido esse mandato. Tudo conseguido no regime democrático. e o vice-presidente da República eleito pelo voto popular foi o general Mourão. Ora, como pode pessoas que foram ungidas pelo voto popular começarem a querer articular para acelerar processos não sei que processos podem ser processos vice mas querer acelerar processos através de regime de exceção. Aí fico me lembrando subtenente deputado Bernardo que a nossa sociedade pós industrialização se deu num período de racionalidade de criar uma ordem democrática dentro de um regime capitalista onde florescesse a dignidade o respeito aos direitos humanos. Essa fase da nossa história foi denominada de iluminismo e no berço dessa história veio um contraponto chamado o fascismo que também queria implantar uma ordem no sistema capitalista através de Adolfo Hitler na Alemanha nazista que virou essa ânsia de dominação com a criação de uma nova ordem gerou a segunda guerra mundial em que se juntaram três países que formaram o eixo Alemanha Itália e Japão Roma Berlim e Tóquio e que exterminou o nazismo seis milhões de judeus uma das maiores carnificinas da história no momento que nós vivemos uma declaração desastrosa criminosa do vereador Carlos Bolsonaro no momento que os ódios dominam os extremos essa declaração faz muito mal a democracia e eu não estou em nenhum dos dois extremos porque os extremos muitas vezes se unem em objetivos que não são os melhores então estou fazendo essa primeira fala para repudiar veementemente a declaração do vereador Carlos Bolsonaro querendo excitar a sociedade e principalmente aqueles seus familiares que estão no poder que o regime de exceção poderia ser uma alternativa a democracia para os processos não sei quais serem acelerados nesse país só se forem os piores processos já diz o ditado popular para conhecer o vilão basta lhe dar o bastão se o regime democrático tem as suas fragilidades no que concerne a corrupção imagine os regimes ditatoriais que não são transparentes que as casas legislativas são fechadas ou estão subordinadas ao ditador de plantão aí mesmo que a violência a corrupção toma conta do sistema fica aí a advertência a segunda para terminar seu presidente diz respeito a discussão que envolve a estação do metrô da Gávea ontem o governador recebeu um grupo de parlamentares o reitor da PUC a associação de moradores da Gávea para discutir a declaração imprópria que o governador havia dado dizendo que ia retirar a água da estação que está lá para conter as pressões e não desabar e substituiria por um aterro encheria aquele buraco de terra encher um buraco de terra não é tão simples porque você tem que botar esse material em camadas compactá-lo porque se ele ficar solto ele vai se acomodar e as pressões de teto não vão estar seguras então não é algo fácil além disso tem lá em outro local ainda enterrado com o Estado pagando por isso o Tatuzão que é aquele equipamento enorme de abrir túnel que foi comprado a época lá em 2013 por aí por 100 milhões de reais pela empreiteira se fizer a correção do dólar talvez se tenha dobrado de preço e o Estado para manutenção disso gasta mais de 2 milhões de reais por mês a PUC através do seu corpo técnico que lá tem escola de engenharia apresentou uma solução que o melhor não seria ficar nem com água nem com terra seria pelo menos acabar a obra bruta com as estruturas existentes para aquilo ficar sólido e o dia que o Estado tivesse dinheiro continuar a obra e nessa conversa o governador começou a vislumbrar alguma saída que estaria na mão e todos nós sabemos do Ministério Público Estadual que embargou a obra para não continuar porque as empreiteiras estavam todas na Lava Jato do Ministério Público Federal que retém recursos apreendidos dessas mesmas empresas da Operação Lava Jato e do juiz Bretas que é quem decide junto com o Ministério Público e o Estado o caminho do dinheiro então pode ser que nessa articulação e o governador sendo ex-juiz federal ele possa também ter uma atuação para mediar esse conflito o que nós queremos é que toda aquela região fique em insegurança e não se jogue dinheiro fora porque aquilo teve gastos pelo menos preservar para um momento futuro concluir aquela estação mesmo se não for feito agora acabar o que a gente chama obra bruta toda a parte estruturante daquele imenso buraco que é a estação queria fazer então esse segundo depoimento pedir desculpas a vossa excelência porque me excedi no tempo mas dou por terminado a minha fala muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito deputado neomar coelho não estando presente não havendo mais deputados escritos a presidência suspende a sessão reiniciaremos às três horas e aí a